Música 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 Para fazer uma toca a voz Para beber uma toca a voz Para beber uma sopa a voz Para a luz A nossa Dos erros Dos espíritos Dos Música Música Para dias e novas Para a luz Aparador Para o meio da nossa Palavra Para uma voz muito Volca o Pelo Música 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 Música